O vídeo de hoje é um unboxing de um gatilho para quem é focado no competitivo, quem joga casualmente um dos melhores, rapaziada, se não for o melhor de precisão, pegada, então já chega esbagaçando o like você, mitológico, já chega deixando o like no começo do vídeo, você que não é inscrito, se inscreva aí, cara, e seja muito bem-vindo, bora lá, esse vídeo tá muito insano, se liga na pegada aí. Chegou a hora, solta o som. Salve, rapaziada, pra fraca, e pra mais um vídeo daquele jeitão insaneira, meu parceiro, e hoje um vídeo meio que unbox, vou abrir a caixinha aqui, né, porque, ó, a outra eu já tirei, né, pra ver se tinha chegado mesmo a encomenda, né, e, rapaziada, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, hoje vou mostrar esse gatilho maravilhoso, o F4 Falcon da Game Surf, mano, eu já trouxe outros gatilhos aqui no canal, se vocês não sabem, pra fraca, que traz muita coisa sobre gatilho, controles, game pads, né, meu conteúdo sempre foi isso, né, quem todo mundo sabe. E hoje eu quero apresentar pra vocês esse gatilho, cara, na moral, eu já testei um pouquinho, e eu já posso dizer, de começo, cara, foi o melhor gatilho que eu já usei. Não é falando, ah, não sei o que de marca, porque se fosse ruim eu ia dizer, cara, legal, não dá pra usar não, é muito ruim, mas, mano, vou mostrar pra vocês aqui o absurdo que é esse gatilho, cara, sensacional, mano, na moral, deixa eu abrir aqui pra vocês, logo pra vocês verem o que vem, ó, não tem muito segredo, né, a caixinha é tudo simplesinho, eu vou abrir aqui, de cara já aparece a criança aqui, tá bem, mano, bem fácil você guardar e bem fácil de deixar nos cantinhos e tal, tudo bem pequenininho, né, não incomoda até um pequeno, aqui é uma informaçãozinha, aqui é uma, é um, vai ter uma paleta pro cara tocar guitarra, mentira, isso aqui é um papel aqui, bem de queijo, né, bom, aqui tá informando mais ou menos como que é que funciona, né, pra carregar também, você carrega, né, deve durar demais a bateria, costuma durar muito, rapaziada, esses game pads novos de hoje em dia, dura muito, mano, dura muito, semanas, mas você carrega e dura semanas, tá, dando bem aqui, tem, tá dizendo que tem modo turbo, aqui tá mostrando a forma que coloca, a forma que fica no celular, é, eu tô com meu iPhone aqui, mas eu vou, eu vou testar ele no meu Xiaomi, esse aqui é um 9T Pro, 9T, né, é, e é muito bom, o celularzinho é muito bom pra jogar Fifaire também, mano, você tá maluco, é, então rapaziada, é um gatilho, como eu tô dizendo pra vocês, né, não tem muito segredo, olha só, você só vai fazer assim, ó, ó, pronto, vocês podem ver, tem um cliquezinho, mano, muito gostoso, ó, a precisão lá também, aí tem essa parte aqui em cima, turbo, tá vendo, que você coloca, aperta uma vez, aí você pressiona, ele continua atirando, se você for colocar botão de tiro, né, e aqui também tem um turbo também, dos dois lados, é, mano, bem resistente, tá, tem uma borrachinha aqui pra não arranhar seu celular, embaixo também tem uma borrachinha, muito, olha só isso aqui, meu parceiro, que legal quando você puxa a senha, Luizinha, muito bacana isso aqui, mano, resistente, viu, cara, esse bicho aqui é resistente, vamos lá encaixar no celular, eu acho que não tem, eu acho que é assim, primeiro, né, você coloca aqui, né, aqui, você coloca praticamente no meio, a parte de baixo você dá aquela puxadinha, né, marota, e vá pro bebê, eu tô com capinha, né, então eu tô botando no celular com capinha, você pode botar sem capinha também, mano, se liga nisso, se liga nisso, cara, é isso que eu falo, mano, um gatilho, se você compra esses gatilhos véi aí, né, que a gente costuma ver, sempre tá bem baratinho, né, aqueles gatilhos quebra galho que você compra em nojinha de case, se você puxar, ele solta, quebra, olha esse aqui, véi, olha aí, sem sacanagem nenhuma, mano, olha, sério, eu tô balançando aqui, ó, nem segurando no celular eu tô, tá ligado? Ó, muito seguro, preciso, ó, e outra coisa encaixa muito bem na mão, só que a gente não tá aqui pra ver só isso, a gente quer ver o quê? A resposta dele se presta de verdade, né, não, rapaziada? Aí, deixa eu pedir só pra vocês deixarem o likezão aí, não esquecer de deixar o like, cara, o like é muito importante, vocês sabem disso, ajuda muito o Farafra, espero que vocês deixem um like aí pra fortalecer o vídeo aí, tá, rapaziada? Não esqueça do like não, vai ver os seus lindões, então bora aqui, deixa eu pegar aqui uma arma, mano, vocês já sabem que eu não, não, eu não jogo mobile, tá ligado, né? Se quiser ver meus vídeos aí, pode ver, eu não jogo mobile, eu jogo com outro, gamepad, tá? E aqui, jogando no gatilho, vocês já podem ver, ó, aqui eu botei pra agachar, aqui eu, tipo, já tava mexendo aqui, né, eu botei pra agachar aqui, mas são várias funções, né, eu botei pra mirar aqui, deixa eu pegar logo uma arminha aqui, pegar uma arminha, não, pegar uma, tá uma afinada assim aqui, na hora ali, não dá, não dá zega, botar pra vocês aqui tudo na íntegra, mano, não vou nem editar, tá ligado que o pai gosta de mostrar tudo detalhadinho, né? Bom, vocês podem ver aqui, primeiro modo, né, virar, vocês podem ver que a resposta é perfeita, é igual quando você vai atirar, por exemplo, a armadinha tira, né, aí você, vamos botar o turbo dele, ligar o turbo 1, né, aqui é 1, tá vendo, fica laranjinho, você aperta, ó, pressionando, ó, nossa, que pra mirar isso aqui não serve de nada, vamos botar o mais rápido um pouquinho, e ver, ó, então esse é o modo turbo dele, você pode tirar o modo turbo, quando tiver verde, o modo normal, né, com, mano, muito da hora, deixa eu botar aqui o botão de tiro, não, rapidão, pera aí, vamos aqui, deixa eu tirar o de agachada aqui, colocar aqui, e vou colocar o botão de tiro aqui mesmo, deixa eu ver se, vou nem diminuir ele, tá pegando assim, então aqui, ó, botão de tiro, né, aí, por exemplo, aqui, ah, não, se bem que a arma, né, rapaziada, aí é, ela é bom, deixa eu pegar uma arma aqui, vamos pegar o que, é uma arma de um tiro, M14, pronto, sem o atributo, tá, tá sem o atributo, ó, tá vendo, tá sem o atributo, tem atributo dela aqui não, pode ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ó, um tiro, né, normal, normal, ó, aí, se você coloca no turbo, um, se você coloca no turbo, dois, se você coloca no turbo, três, caraca, que, mano, aí o cara fala, que gatilhozinho violento, meu irmão, e outra, fora que a pegada dele é muito boa, rapaziada, então, ó lá, você tá no cara ali, ó, vai virar automático, mano, vai virar automático sem o acessório, ó, sem o acessório, tá vendo aqui, ó, não tem o acessório não, tá lá, tá vendo, tá sem o acessório, ele é bem diferenciado e bem simples, objetivo, pra quem quer usar um gatilho, mano, esse é o melhor, desculpa as outras marcas aí, que eu até uso também, é, mas esse aqui, pra quem quer usar só gatilho, é perfeito, mas aqui, mano, é, não tem muito segredo, ó, pra mirar, perfeição, mano, tá ligado, a mão fica livre do outro lado, dá aquele escapão, então, eu espero que vocês tenham gostado, ah, muita gente me manda mensagem, pra, pra, aonde comprar, bom, eu vou deixar o link aqui na descrição, o primeiro link da descrição vai ser pra você que quer comprar esse gatilho sensacional, você que joga competitivo, você que joga os campings aí, diárias, parada, tudo aí, então, ó, o link tá na descrição, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês que ficaram até o final, Deus abençoe a vida de todos, e, ó, não esqueça de deixar o like, que ajuda muito pra falar, vai lá, deixa o likezão agora, tamo junto, lindão! Tchau!